O país que se segue. A capital, Tallinn, é das cidades medievais mais bem conservadas da Europa. Um sítio a visitar. A Estónia venceu a competição em 2001 e é concorrente desde 1994. Esta noite, quem dá provas musicais são os Urban Symphony. É uma formação bem diferente aqui na Eurovisão. A violinista, Mann Alstein, também canta e é acompanhada por violoncelistas. A música chama-se Randall, traduz-se por viajantes e fala de caminhos solitários. Cantam em Estónio. Vamos conhecer o acústico que vem da Estónia. A música chama-se de caminhos solitários. 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 A ansiedade é muito, eu imagino o que estão a sentir estes artistas que aguardam que o nome do seu país Natália quer as botas e as flotelãs E consome no envelope abril Estónia Estónia, Urban Symphony Rantajados, viajantes, já se assinava a música Não toca? Vou tentar segurar E é a Estónia o país que segue A capital Tallinn é das cidades medievais mais bem conservadas da Europa Um sítio a visitar A Estónia venceu a competição em 2001 E é concorrente desde 94 Mas desde 2004 Que não chega a final Esta noite quem dá provas musicais São os Urban Symphony É uma formação bem diferente A violinista Sandra Nurmesalo Também canta e é acompanhada por violoncelistas A música chama-se Rantajad Traduz-se por viajantes E fala de caminhos solitários Cantam em Estónio Vamos conhecer o acústico que vem da Estónia A música chama-se Rantajad Rändajaid saadma jääb tuul See on tee, nad rändavad nii päevast päevas See on tee, nad rändavad sisa ja saega See on tee, nad nähtamaturra ja nad kulgeb nende ees Ta ootab, kui riski ta julgeb Külmunud hingivaid saada Kuu valgus forje neist loob Väikese kiirena sooja See on tee, nad rändavad nii päevast päevas See on tee, nad rändavad sisa ja saega Ta nähtamaturra ja nad kulgeb nende ees Ta ootab, kui riski ta julgeb Nad rändavad, nad rändavad Nad rändavad sisa ja saega Ta nähtamaturra ja nad kulgeb Ta ootab, kui riski ta julgeb Üle mägede taevasse kaigub ääle TUNE Amém. Ah... Se eu fui Que não é verdadeira estar Se eu fui Perda-da-da-da-da-da-denciza, estar Se eu ficar Com um Major para a cidade Por que me assumirem Se eu ter Belíssima fusão musical, aqui o eletroacústico Da Estónia, Grandajade E a Estónia E o que você acha? A Estónia E vamos até Bielavússia Minsk Bielavússia Aqui estão os primeiros sete pontos Um Arménia, sete França, nada para Portugal para já Vamos até a Suécia Sara, Estocolmo Os primeiros sete pontos Um Albânia, sete Estónia, nada para Portugal Vamos até a Islândia Reykjavik Portugal está em décimo lugar até agora Um para a Croácia, sete para Portugal, aqui está, na Islândia E então Sete pontos para Flor de Lis, todas as Ruas do Amor, somamos 28 pontos Oito pontos para a Finlândia Estónia, dez pontos para a Estónia Muito bem E estão desejados 12 pontos para quem sabe Até a Rússia Estamos aqui dentro mesmo Um porta-voz Um porta-voz Ingi Borga Lúcia para a Rússia, muito bem Canta em casa Vamos começar então os sete pontos da Rússia Um Moldávia, sete de Azerbaijão, vamos ver Portugal são a 35 pontos Oito pontos para a Estónia O Urbano, Sinfony Vamos avançar na viagem Vamos até a Letónia, Riga Roberto Mais um elogio Um ponto Aqui uma brincadeira Para a Letónia Um ponto para a Malta, sete para a Lituânia Nada para Portugal, para já Temos 35 pontos até o momento Oito pontos para a Islândia São o máximo 54 Dez pontos para a Estónia Uma belíssima apresentação aqui O Urbano, Sinfony Vamos até a Finlândia Helsínquia Vamos ver Que pontuação nos cabe agora Se é que nos cabe, a Finlândia Os primeiros sete pontos Vão para quem? Para a Estónia, muito bem A Estónia a ser pontuada aqui com 12 pontos Uma belíssima apresentação da Estónia Aqui estão O Eletropop E vamos até a Lituânia Capital Europeia da Cultura 2009 Vilnius Os primeiros sete pontos O Malta, sete Rússia Nada para Portugal, para já Já votaram 18 países De 42 É uma viagem pela Europa Esta votação E vamos ver As canções favoritas da Lituânia 8 pontos para Será Portugal? Island Não, Islândia Somá assim 95 pontos 10 pontos Run to Doana As mulheres bonitas da Estónia Bem verdade, bem bonitas Uma belíssima interpretação O Urbano, Sinfony E isto é o CD oficial E o respectivo DVD Todas as ruas do amor Flor Delis Estão a votar muito bem Nesta votação Em décimo lugar Portugal E aqui uma informação Um DVD pode durar muitos anos Muita ansiedade Vamos até a Eslováquia Bratislava No Tônico Muito bem Aqui estamos cumprimentos também Estamos a adorar a noite Todos nós Grande espetáculo Televisão Música Um ponto Dois pontos para Portugal Aqui está Um grande avanço De facto Estónia E 12 pontos para a Estónia O Urbano, Sinfony A receber 12 pontos da Eslováquia Top 3 Ele está Noruega, Islândia, Turquia Noruega Com um grande avanço 203 pontos E vamos até a Grécia Atenas Alexis Costalas É o porta-voz Dobre veche Dobre veche Boa noite Em russo Aqui está Seguramente Um elogio à noite E aos apresentadores Um Espanha Sete Albânia Nada para Portugal Nestes primeiros sete pontos Vamos até a Ucrânia Kiev Boas noites Boas noites De Ucrânia Nada para Portugal Um Israel Sete Moldávia Seis Reino Unido Dinamarca, Estónia, França E Irménia também Top 3 Vemos até os Sipres Nicosia Sofia É porta-voz Os primeiros sete pontos Dados pelos Sipres Um Rússia Sete Reino Unido Nada para Portugal Romênia, Estónia, Irménia Islândia e Dinamarca Também pontuados Vemos até a Polónia Versóvia Vamos começar então A votação da Polónia As salvações da Polónia Os primeiros sete pontos Dinamarca, Sete Islândia Arménia, Goiânia Reino Unido Moldávia Também pontuados Nada para Portugal Estão tão pouco esquecidos Agora na pontuação Não pode ser 54 pontos Temos 9 por favor Vamos ver os 8 pontos Vão para quem Vamos ver se ouvimos Para a Estónia 8 pontos para a Estónia Urban Symphony Serão os 10 para Portugal E Noruega Vai colecionando 12 pontos Vamos até a Estónia E vamos até à Croácia Zagreb Zagreb Com Bárbara Um Turquia Nada, Portugal Sete, Grécia Islândia, Moldávia E Irlandia Também pontuados Avançamos Vamos até a Irlanda Dublin Aqui estão os primeiros 7 pontos Não, Portugal não gosta Um Alemanha Sete Lituânia Estónia, Malta, Dinamarca E a França Também serem pontuados Vamos ver sua música O nome da canção O concurso Noruega, Islândia Azerbaixão Aqui estão os 3 primeiros Top 3 E saltamos para a Dinamarca Copenhague Félix Os agradecimentos pela fantástica noite De facto É extraordinária Um Lituânia Sete Alemanha Está sossegado o público aqui E avançamos Para a Moldávia Tizinal Andrei ao porta-voz Muito bem Um Reino Unido Sete Estónia Rússia, Dinamarca Ucrânia, Islândia e Croácia Serem pontuados também Nos primeiros 7 pontos É muito bom fazer parte De facto De este mega espetáculo Já votaram 37 Países Faltam 42 Para a Rússia E vamos até a Hungria Budapeste Bonita capital Eva É a porta-voz Mais um elogio De facto Uma noite extraordinária Os primeiros 7 pontos Nada para Portugal Um Reino Unido Sete Islândia Estónia Turquia Grécia Dinamarca Albânia Também serem pontuados E agora